Olá a todos, quem fala para vocês é o Belize Miguel dos Santos Antônio, passei muito tempo sem gravar vídeo desse gênero, eu tenho pra hoje vou gravar uma série de vídeos falando sobre um aplicativo muito simples e muito prático que é o InShot, nessas aulas aqui no InShot, eu vou escrever aqui InShot, este é o aplicativo ele abre, vem aqui a tela, a tela do vídeo, para edição de vídeo, aqui para edição de uma única foto e aqui para edição de colar várias outras fotos e aqui temos outros elementos que é para publicidade e também vocês podem muito bem pagar e podem também utilizar os outros elementos gratuitos, este aqui é gratuito tem aqui gratuito e acessivamente vocês podem muito bem baixar e utilizar nos vossos vídeos e também outros ainda temos mais dentro dessas funções, temos várias outras funções escondidas que eu vou ensinar nesse magnífico curso que é sobre InShot aqui vocês tem a definição, aqui vocês tem a definição, onde podem trocar a língua, trocar as tags, restaurar os campos temos o Youtube, onde podem muito bem compartilhar, temos que compartilhar com os amigos, políticas de privacidade, legal e agradecimentos por exemplo, quem está aqui a equipe que elaborou o InShot, tem aqui sobre o InShot, a versão e temos aqui quase todos os elementos indicados para o nosso aplicativo que é o InShot então pessoal, vamos direto ao assunto, em primeiro lugar vou demonstrar aqui apenas as pequenas janelas, quando vocês clicarem aqui no vídeo vocês vão dar conta, eu geralmente utilizo edição de vídeo, tanto no computador e quanto no telefone onde eu estiver, onde me dá a possibilidade de gravar ou de editar vídeo, ou edito vídeo com uma facilidade sem nenhum rodeio e também vem aqui, vocês vão escolher os vídeos que vocês têm aqui e juntar e vai dar uma coisa maravilhosa também podem juntar fotos, podem selecionar fotos e vídeos, isso vai depender muito de vocês podem colocar os espaços em branco, isso eu vou ensinar mais no outro ser temos aqui as fotos, muito bem que vocês podem escolher uma foto aqui, uma foto e podem muito bem escrever nome, melhorar a qualidade da foto e assim efetivamente eu vou melhorando as outras aulas, pouco a pouco eu apenas estou aqui só apenas demonstrar como é que o InShot funciona posteriormente eu vou rejeitar, posteriormente temos aqui outra função que é a função de unir, unir 3, unir 4 e temos aqui as outras funções, isso também vou ensinar posteriormente temos aqui, como é que vocês vejam, vejam lá a coisa magnífica eu vou, podem muito bem diminuir, podem muito bem, eu vou trazer posteriormente as outras as outras, os outros, os outros, os outros, os outros elementos, os outros elementos para vos ensinar a melhorar as vossas imagens a partir do vosso telefone, então pessoal falou para vocês beleza, Miguel do Santos Antônio, essa foi a apresentação do curso de InShot, eu vou apenas, eu não vou gravar nesse momento, vou apenas cancelar tudo, então pessoal temos aqui o nosso InShot, temos também essa seta aqui aqui também que é para você pagar ou utilizar de forma gratuita, o objetivo é de forma gratuita, mas se vocês quiserem pagar, tem a possibilidade de pagar, utilizarem todos e qualquer recurso, estão livres de o fazer, basta que vocês vão no vosso Play Store, vão no vosso Play Store, eu vou ligar aqui a minha net, espero que esteja esteja em funcionamento, rápida, Play Store, Play Store, Play Store, agora, vou escrever aqui InShot, In, 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 InShot, InShot, ok, olha a publicidade, ok, InShot, ele vai processar, a rede está muito, está muito lento, está aqui InShot, está aqui InShot, InShot, ele já me pede aqui para me atualizar, mas eu não vou utilizar, não vou, não vou atualizar agora porque não pode, pode muito bem trocar algumas funções que posteriormente não podemos muito bem utilizar, então pessoal, temos aqui o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso InShot, eu vou, vou esperar que ele, que ele leia um pouquinho, para assim trazer umas imagens mais reais sobre o aplicativo, enquanto ele processa, e vamos ver aqui os, olha, editor de vídeos, fotos e fotos de música, então você pode colocar fotos de música, podem fazer tudo que vocês desejarem, podem muito bem para atualizar, quem tem um programa atualiza, mas eu não vou atualizar, nesse momento, porque tem funções que vão ser trocadas de posições, então vai trazer um pouquinho de trabalho na hora de edição, mas pode muito bem atualizar, é uma coisa muito, muito simples, então, é o, o vídeo está demorando para abrir, eu queria abrir o vídeo, eu vou, 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 vou desligar, ligar para a rede, ver, mas falta, isso é um troco que eu sempre faço, eu desligo a net, eu desligo a net e depois ligo para a rede vir mais forte, fica um troco ainda mais, sempre que vocês notarem que a vossa rede está pesada, desligam dados, desligam dados e a vossa rede vai vir mais, mais forte, vai processar, vai processar, nesse momento, não estou num local habitual, onde a rede é muito, muito boa, mas dá para fazer alguma coisa, dá para fazer alguma coisa, mas essas imagens não são tão muito importantes, porque o que mais interessa mesmo é a nossa, a nossa, a nossa, a nossa prática, então pessoal, fala para vocês, beleza, eu sou o Miguel de Santos Antônio e vamos continuar com um outro vídeo, pessoal, fomos até a próxima aula. Música 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 Música